Trago na memória Trago nas cenas da infância E vem as lembranças daquela fazenda O pau de arara, o caminhão de cana O grito da sirene, o ronco da moeda Facão afiado, água na moringa A tarde uma pinga, rebater o pó Cigarro de páquia e o velho pinga E a boia bem-vinda da bênção da vó Quanta saudade Do meu tempo de menino Subida do bambuzal Indo a perua do time Quanta saudade Chega a me dar emoção As meninas na varanda Use na miranda Do meu coração Casa enfileirada Se o fogão de lenha Que bela resenha Lenha pro fogão O prédio da escola O campo e o cinema E a grande igreja O local de oração E a tardezinha Um banho no riacho Leitou a notar Chugado no voleio Grande chaminés Com sua fumaça Chagadinha Chagadinha que passa E do boicadeiro Quanta saudade Do meu tempo de menino Subida do bambuzal E ainda pelo adultino Quanta saudade Chega a me dar emoção As meninas na varanda Use na miranda Do meu coração Joaquim e Joaquina Grandes personagens Entre tantos outros Símbolo da história A locomotiva A mar e a fumaça Faz lembrar a raça E os tempos de glória Vai o meu abraço No melhor que faço No meu jeito simples Com amor e garimbo Voz do Fabio Henrique Traz como homenagem A mensagem do Porta Tominguinho Quanta saudade Do meu tempo de menino Subida do bambuzal E ainda pelo adultino Quanta saudade Chega a me dar emoção As meninas As meninas na varanda Usina miranda Usina miranda Do meu coração As meninas na varanda Usina miranda Do meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto